Família boa, estamos aqui na sequência de mais um curso e hoje então vamos ver como fazer a homologação dos estudos a partir exatamente do CEP. Então, estamos logados aqui na nossa conta de utilizador, na área de membros, então vamos aqui em mais serviços. Estando aqui em mais serviços, vamos então em homologação de estudos feitos em Angola. Se fosse no exterior, bem poderia ser então outra opção. Ok, aqui tem três formas, não é? Ou três possibilidades. Podemos homologar os estudos graus de licenciado, mestre e doutor, como também a homologação de grau acadêmico de bacharelato, ou ainda a homologação de estudos não concluídos. Então, cada um tem o seu preço específico. Para o nosso caso, vamos ver aqui a homologação da licenciatura. Ok? Segundo aqui, não é o CEP, existe um curso associado a este número de bilhete. Então, vamos aqui preencher o formulário. Então, aqui temos dois passos. Passo 1, temos o utente, que são as informações pessoais do utente. Aqui temos o número de referência do nosso documento. Se for o caso, podemos apontar em uma determinada agenda. Então, aqui temos o número do bilhete, o nome, a data de nascimento, a naturalidade. Depois da naturalidade, temos então aqui o número de telefone e o e-mail, não é? Para os dados pessoais. Depois, vamos aqui em curso, onde vamos aqui a escolha do curso. Vamos aqui em ensino de história, para o caso deste, não é? E aqui temos o curso, o ensino de história, o decreto de criação do curso, a instituição de ensino, que é a Universidade Catiavala Buila, o decreto de criação do ICED, está tudo aqui, do Instituto, ou seja, está tudo aqui. Aqui tem algumas observações, se for o caso. Depois aqui, dados acadêmicos, temos o número do processo, o grau acadêmico, data de conclusão, a data de emissão de certificado, a data de emissão do diploma. Temos aí a média, que é 14. Aqui temos a opção para carregar o certificado. Podemos simplesmente ir no gestor de ficheiro, arrastar e soltar aqui, ou clicar de imediato aí e irmos, então, diretamente para o nosso, o nosso, o nosso, a nossa área, ou a nossa... Sim, ok. Então, vamos ver aqui, se encontro aqui um diploma. Vou voltar a pesquisar, para ver aqui a localização deste diploma. Então, tenho aqui, carregar o certificado inicialmente, vou arrastar para aqui, certificado, em PDF. Depois, também vou vir arrastar o diploma. Tenho aqui, tudo anexado, não é? E, então, aqui basta clicar em gravar a informação. Ok. Depois dessas informações, então, nós vamos submeter para aprovação. Feito isso, depois de submetermos para aprovação, seremos exatamente reconduzidos, então, para a página de pagamento, não é? Onde vamos gerar a guia de pagamento. Depois, então, da guia de pagamento, é só passarmos a consultar lá nos pedidos, não é? Vir aqui em, aqui no nome do utilizador, de lembrar que eu não vou submeter, não é? Para aprovação deste processo, porque o processo já foi submetido alguma vez, não é? Então, para isso, eu não vou submeter nem gravar, não é? Então, mas, se for o caso, aqui os outros passos, basta submeter para aprovação. E vamos gerar, então, a guia de pagamento, com a opção de baixar para download. Fazer meu pagamento via referência, pagamento do estado. E, depois disso, é só passar a consultar, não é? Aqui, em pedidos, vamos lá verificar. Aqui, a forma da verificação, ou seja, da consulta, do estado do nosso processo, é semelhante àquele que vimos em uma das nossas aulas aqui do canal. Então, vimos aqui, em pedidos, temos dois pedidos de homologação. Vamos lá ver o estado. Então, temos aqui o estado, não é? Tudo ainda encontra-se em fase de observação. Está em fase de observação. Tudo rascunho, não é? Aqui, situação, ainda não está pago.